A WP do Palace. Um B. Um B. Dois meio, um Palace da AW que recuou. Conectar aberto. A K e AW no Palace. Vocês separaram-se. Palace no site já. Mas vocês ouviram Ramp e Palace e separaram-se? Eu disse que é o Palace. Mas para quê, caralho? Tens dois pistols, caralho? Só viste dos dois lados, ataca um deles. Mano, o que é que vocês estão a fazer, caralho? Tu achas que o teu meio da rampa vai fazer alguma coisa sozinho? Tens presença no meio, certo? Ganhaste a rampa, certo? Ataca a rampa, caralho. Não deixes um gajo de pistols sem nada na rampa? Coitado. Coitado, mano. Está fudido. Eu tenho que jogar para alguém. Desci no caixa outra vez, tenho que jogar para o ticket. Mas tens AW ou não? Tenho, tenho, tenho. Oh, Santa Maria, mano. Dani, tens que entrar na minha página, mano, que o teu CS está todo fudido, pá. É tudo ao contrário, caralho. Não, para a ponta rampa. Cheita. Conseguimos subir. Passou, passou. Mais um, mais um, mais um cheita. Matei um gajo sem querer, mano. Um dentro da cheita, Runa. Arma na mão. Está a 100. Pronto. Levou o canete. Mais um agora, falta outra base, falta outra base. Linda. Como é que eu matei o segundo, mano? Eu percebo que lhe dei... Que lhe dei hits, mas... What the fuck? A campo atrás dos vasos. Dani, e fica quieto. É à tua esquerda. Atrás das esquerdas. Não, puto. Atrás dos vasos. À tua frente. À tua direita. À tua direita. Olha para a tua direita. Isso é à esquerda. Aí. Mete-te atrás dos vasos! Bote no caralho! Foda-se, meu! Que és estúpido, meu! Não sabes onde é que são os vasos! Não! És mesmo estúpido, mano! Eu vou dizer-te à tua direita e tu a mexer-te! Para quieto que eu digo-te onde é que é! Que é burro, mano! Foda-se! Foda-se. Eu juro que não sei nem o que é. Não, mano! Os vasos da entrada do A! Não, agora já sei. Foda-se, meu! Eu vou dizer à tua direita, para quieto com o boneco! Diz onde? Eu digo-te à tua direita. Não sei. Tem o teu CT, fica com as costas. Morrei a chita. Plantei. Morrei a plantar. Bem jogado. Obrigado. Ele não sai da chita, puto! What the fuck! O que é que eu estou a ver, caralho? É o gajo que é ramolo aos flashes? Pois é, eu errei algum molo? Ou alguma flash? Às vezes smokes? Qual é que foi o smoke que eu errei? Estás sempre a cair em cima do mesmo? Mas é para a puta da tua mãe, mano! Foda-se, mano! Tenho lá a culpa que sejas ainda pior do que ele! Foda-se, meu! What the fuck, mano! Os teus amigos que taturem dentro da puta do jogo, mano! Mas maluco, mano! Acho que eu estou aqui para jogar com um gajo que joga aqui há não sei quanto tempo e que é sempre a mesma merda! Foda-se, meu! Então, caralho! Até parece que o Pais começou a jogar aqui agora! Não pode ser, mano! Já estou farto! Acabou! Preciso de espaço para estes putos! Deixa o Zarau enterrar a merda do jogo todo! Não está habituado a jogar aqui! Então, caralho! Se esta merda não há slots para pessoas com atraso, mano! Foda-se, what the fuck! Isto não é a Santa Casa da Misericórdia, nem é uma stream de aprendizagem especial! Foda-se, caralho! Eu não estou a ouvir um caralho! Acho que caiu para a rampa, caiu para a rampa! Mano, se tens molo, é para meteres o molo que eu te mandar, caralho! Não é para mandares o molo que te apetece mandar, caralho! Foda-se, vai-te a foder, pá! Eu perguntei-te que tens mola madeira agora! Não, caralho! O que é que tu me perguntes nada? Eu perguntei, tens molo? Sim! Não o mandes! Bora lá! Faca, faca! Bora! Vou tirar uns maiores prazeres da vida! Ouvi dizer que ias comprar esta Sapphire ou Ruby! Esta rana! Foda-se, a puta bonita! Não queres? Eu vendo-te esta! Por esse de amigo! Mais barato que o buff! Mas não é para fazer este negócio! É para usar, caralho! Olha, viste? Foi a única que matou, viste? Olha ali! É boa! Por que é que não vais ficar com ela? Vais comprar outra? É pá! É assim! O tamanho do meu pênis não é faca suficiente! Entendes o que eu quero dizer? Não, não, não! Não vou comprar já! Não vou comprar já! Não, não, não! Se proporcional ao pênis tem que ser uma boa! E é? Não, não, não! Não! Tem que ser uma... Uma nomada! Uma nomada! Uma navarra! Uma navarra! Uma navarra! Exatamente! Isso dá para circuncisar o pênis! Tempo lá à esquerda! Tempo lá à esquerda! Tempo lá à esquerda! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Eu percebi, Bruno! Eu percebi! Está lá! Está lá! Bem! Eu percebi, Bruno! Eu percebi! Eu percebi! Era de reload! Foi perfeito! Boa info! Digo já! Deixa-me adivinhar o as! Estava clear! Completamente! Eu sei! É fudido! Isto não é o brá! Dá coles! Estás maluco! Foda-se! Olha que ele está a ver! Faz igual! Anda! Está a ver? Depois eu mando-lhe uma mensagem nos Friends a dizer a merda que andas para aqui a fazer! A merda do Anubis tu fizeste! Quem é que se lembra do filme do Schwarzenegger? O Total Recall! Em Marte! Que era só gás todos deformados e o caralho! Também parecia que estavas no Total Recall, caralho! É o que eu estou a dizer, caralho! Aqui em Portugal não muito! Olha matem! Que eu tenho... Estou sem kev! Vamos embora! Ué ué! Meio! Ah! O quê? O quê? Três! É três! Tenho! Flacha! 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 É! Estou todo branco! Flacha! Apá! Fechei! Flacha! Fiz barulho a saltar e ainda cair no pico! Não sei fazer o pico ainda! Eu tenho que falar! Flachei! Oh! 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 Pode nem deixar f***! Paralinko com ar eiros! Três para dois! Está aí para o v e com a AW! Pareceu-me! Fiquei! Tavo um e outro no B! Venha contigo Pode ser TEM B! Boaaaazuo! Em Nossa Glacá... Você percebeu uma vez! Eu sei. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. É um bocado ridículo, eu sei. Estava ninjas defuso, caralho. Mano. Não, isso a ver, calma. Há de lupar na rampa. Para a costas. Um devido. Ai, pensava que estava apontada. Deixei-me matar. E não me tem o escuro. Olha, amigo, não. Hum? Estás a ver? Posso te fazer uma pergunta? Hum? Olha, imagina. Hum? És a última pessoa no mundo. Hum? E tens um comboio. Está a ver? És a última pessoa no mundo. Não há mais ninguém. E tens um comboio. O que é que fazes com o comboio? Nada, é verdade. O que é que fazes com o comboio? O que é que fazes com o comboio? Diz lá. Não diz nada, mano. Não vendes? Não vendes o comboio? Então se és a única pessoa do mundo, vais vender a quem? Quem? Ó, Zor. Tu não vendias o comboio? Não vendias o comboio, Zor? Não, eu deixava voltar, caralho. Eu cagava para o comboio. Quer dizer, ou então usava para dar a volta ao mundo. Usava para dar a volta ao mundo. Já caíste nela. Eu não quis te dizer. Ele estava a puxar o caralho. O Zor disse quem? Vendias a quem? Oh, caralho. Pois, eu disse vendias a quem? A ninguém, não é? Ok. Era uma piada. Não, eu percebi a piada. Mas a piada, porra, como caralho. Pá, tem que ser elaborada senão a pessoa nunca vai cair, não é? Ah, nunca vai cair. Por amor de Deus. Foda-se. Olha uma coisa. Vais. Deixa-me no vácuo. Vais numa... Estás numa corrida de Fórmula 1. E na última volta, na última curva da última volta, ultrapassas o segundo, ficas em que lugar? Em segundo, caralho, que eu não sou burro. Foda-se. Já sabias. Estava a tentar lembrar alguma de rasteira. Esta já sabia, já sabia. Esta muita gente cai. Pois cai. Isso é a nota de cigano. Eu percebi. Acho que estava outro. Está outro no meio. Estava, estava. Estava, estava. Estava, abriu. Estava, abriu. Abriu, abriu. 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 Opa. Está bem? Estão, puto. Estou-te a puxar o água há três anos, mano. Levei para aí com quatro bursts. Abre e mata. Estão. Estou lá, por favor. Estas vão ficar malucos ali. O gajo ia ficar sem balas e eu matá-lo de borda. Aia, foda-se. Oh, mano. Eu é que vou ficar sem vida para ele ficar sem balas, não, Tony? Então, caralho. Aia, cagas isto. Mano, tu poupa dinheiro para a W. Oh, puto. Porque isto, mano, está mesmo complexo para ti também, mano. Já chega, Axe. Já chega, já chega. Jogamos com o que temos. Jogamos com o que temos. Cardeiro, onde é que tu usaste o teu molo e o caralho, mano? Temos que fazer split meio. Runa, fica parada e não te mates. Vamos fazer split meio só com o Axe pelo A, ok? Temos montes de tempos. Falta-nos é uma puta de um molo, mano. Vem cá, uma RSM. Vem, vem atrás. Não, 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 não. Anda cá, anda lá. Não é nada melhor. Estás maluca, ok. Não presta nada. Mate esse gajo. Não há direita. Por causa de uma puta de um molo que não há, caralho! Parem de usar os molos à toa, caralho!